E em Uberaba, a polícia militar perseguiu dois homens que tinham roubado uma caminhonete. Teve troca de tiros, um dos bandidos acabou sendo baleado. Rafael Ribeiro tem os detalhes pra gente. Rafa. Isso mesmo, Luciana. Deu ruim pra um desses bandidos, viu? A polícia recebeu a informação de que essa caminhonete que havia sido roubada na cerca de Uberaba estava pelo bairro Bandeirantes. O que eles fizeram? Montaram um cerco bloqueio. Uma espécie de blitz onde, se o veículo passasse, ele iria ser parado. Mas o que aconteceu é que o veículo não, na verdade o motorista que estava nesse veículo, não obedeceu a parada da polícia e fugiu. Houve perseguição. Os policiais perseguiram essa caminhonete. Houve troca de tiros. Durante essa troca de tiros, esses criminosos só pararam porque um dos homens foi atingido no braço. O que eles fizeram? Foram presos. E aí a polícia utilizou uma espécie de torniquete no braço pra que o homem não perdesse tanto sangue, até porque já estava perdendo tanto sangue ali no chão. E aí o socorro foi chamado pra conduzi-lo até o hospital. Essa caminhonete foi apreendida pela polícia, foi recuperada. A arma de fogo também é apreendida. E esses criminosos presos vão responder por esse roubo e também por toda a situação, colocando em risco na perseguição os pedestres e os policiais militares, já que eles não tiveram nem um pouco de medo a atirar contra a viatura policial, viu Luciana? É porque é dessa, né? Bandido acha que vai abrir fogo contra a polícia e que vai receber buquê de flor de volta. Toma vergonha, toma atento. Atirou contra a polícia, o revide vem à altura. E aí, meu amor, polícia de Minas Gerais não tá pra brincadeira não. O negócio aqui é doido. O negócio aqui é pra bandido temer mesmo. A gente, claro, jamais, em hipótese alguma, comemora resultados como esse, porque a gente nunca pode comemorar o sofrimento alheio. A gente comemora é a prisão dos envolvidos. Aí a gente pode comemorar, feliz da vida, mas que os bandidos entendam o recado. Abriu fogo contra a polícia? Vai ter revide.